FM 93 A vida é muito mais feliz assim Muito mais variedades pra mim Todos nessa festa vamos encontrar Mais alegria pra viver Fique FM 93 E muito mais sucesso você vai conhecer Era uma onda legal Levante o seu astral FM 93 FM 93 Itabaiana FM Conectada em você 11h59 Loveline O romantismo no ar Das 10h à meia-noite Oferecimento Sportnet Presente nos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo Liweco Tire Pneus Pneus e modos para todo o Brasil Areia Branca Sergipe BR 235 Kilômetro 32 Rei do Adubo Onde o agricultor nunca estará só O voar do Lagoa do Forno Itabaiana O voar do Junco Areia Branca Atena Proteção Veicular Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno 758 Itabaiana Oficina e Acessórios São Miguel Avenida Pedro Teles Barbosa 2426 BR 235 Itabaiana Netil Veículos Avenida Manuel Francisco Teles 733 Comercial de Yame Santo Antônio No Mercadão de Itabaiana Organização Petinha do Yame Clé de Jane Casa da Quintinha A Delícia da Comida Caseira Perto de você Diz que entrega 99954-2999 Açaí do Baixinho Ligou Chegou Fone 9897-4579 Atenção Ribeirópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial São Lourenço Sem entrada E com prestação De 387 reais Isso mesmo que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas 387 reais Central de vendas No escritório Do São Lourenço E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone 99803-5578 Residencial São Lourenço Viva bem aqui Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos Ovos de Páscoa Com os menores preços Da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende Nosso pão Seja Cristo A nossa fé Seja ardente Você já parou Para pensar Como a vida É uma montanha russa Que nos faz Superar a cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinho Porque a Supera Seguros Está ao seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja o seu lar Automóvel Empresa E saúde Fale conosco Pelo 99649 9358 E siga-nos no Instagram Arroba Supera Seguros Que isso amiga Entrei na menopausa Não está sendo nada fácil Estou sofrendo muito Com essas ondas de calor Insônia Qualquer coisa Me deixa irritada Nem para namorar Tenho mais disposição É, comigo também foi assim Aí eu descobri O Fique Plena E a minha vida mudou Hoje durmo bem Tenho disposição de sobra Fique Plena Melhorou minha pele Minhas unhas Meus cabelos Fique Plena Previne também Infecções uterinas Cistos e miomas Fique Plena Um produto natovio Sabadão 93 Aos sábados Das nove ao meio-dia Oferecimento O melhor em serviços De segurança do trabalho É seguro e mede 79 9 98 65 14 93 No Hospital Em Maternidade Santa Isabel Cuidamos da sua saúde Com dedicação e excelência Oferecemos atendimento De qualidade No âmbito materno Infantil E cirurgia geral Garantimos consultas E orientações Especializadas Com leitos clínicos Cirúrgicos E UTI adulta Para atendimentos Particulares Dispomos de consultórios Em diversas especialidades Cirurgias eletivas Parto humanizado Exames laboratoriais E muito mais A sua saúde É nossa prioridade Páscoa Açaí atacadista Hum Ingredientes Com economia E variedade Que dão água na boca Confira estas ofertas Arroz parbolizado Tipo 1 fazenda Ou pra já Pacote 1,5 kg 5,39 Vinho tinto Suave Nacional Quinta do Morgado Garrafa 1 litro 19,90 Beba com moderação Ofertas válidas Até 28 de março Nas lojas Açaí de Sergipe E no app Meu Açaí Você tem descontos E promoções exclusivas Na palma da mão Baixe agora mesmo Salão de Beleza Salão de Beleza 1,985 Um novo conceito De cuidados Com a beleza E bem-estar Em Aracaju No salão Spa Os cuidados Vão muito além Da beleza E estética Também estão Inclusos serviços A atenção Com o estado Espiritual Mental E físico A prioridade É o bem-estar Dos clientes Salão 1,985 Rua Manuel Espírito Santo 610A Bairro Grajeru Aracaju A FM Itabaiana E o Portal 93 Notícias Transmite nessa quinta-feira A partir das 19h A encenação Da Paixão de Cristo No povoado Mangabeira Oferecimento LP Construções Foneu 99903 1500 E Loginete Seu provedor de internet Madeireira Cunha Rua Pestilho Andrade 1263 E BR 235 Pimpolinhos Rua Antônio Dutra 782 Arte do Bronze Rua Alemar Batista E Avenida Engenheiro Carlos Reis Frutaria e Mecearia São Bento Rua Francisco Oliveira 3445 Casa das Ferramentas Rua Bonéjo de Almeida Piero 778 Vito Importes Tudo em celulares Acessórios E assistência técnica Panificação Santa Terezinha Avenida Leandro Maciel 2334 Y793 FM Itabaiana 93 3,1 Itabaiana Boa tarde Boa tarde Ligue Curta Curta, comente e inscreva-se no YouTube da FM Itabaiana Tem entretenimento, informação, prêmios e promoções Participe e concorra, prêmios e mais, conteúdo exclusivo, bastidores da rádio, entrevistas e muito mais, não perca nada, curta, comente e inscreva-se no canal FM Itabaiana no YouTube. Música, notícia, informação, itabaiana, itabaiana, itabaiana. A partir de agora, a FM Itabaiana apresenta Realidade 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 Uma equipe boa dinâmica do jornalismo que tem a marca da credibilidade FM Itabaiana Jornalismo atual e sua participação ao vivo pelos telefones e nas redes sociais Realidade A expressão viva da verdade A informação sem preconceito No comando de Luciano Oliveira A informação em tempo real No comando de Luciano Oliveira Agora são exatamente meio-dia, mais seis minutos em Itabaiana, capital nacional do caminhão, berço de grandes negócios. Muito boa tarde para você, o vídeo do Realidade. Acompanhe conosco a partir de agora os destaques que estão pautados para o programa desta terça-feira. Giro de destaques Luciano Oliveira Daqui a pouquinho no programa Realidade Fábio fala sobre acusações de Rogério Seja homem, diga o nome de um de alguém que você acusou Governador se mostrou irritado durante uma entrevista Ao comentar sobre as declarações do senador Rogério Carvalho na tribuna do Senado Daqui a pouquinho no programa De Mitidieri para Rogério E de Rogério para Mitidieri É, o passa ou repassa Um diz, outro diz, diz E vamos dizer E eu vou falar para você daqui a pouquinho no programa Os partidos políticos estão em fase Do que podemos dizer, entre aspas, de contratação de reforços Com vista às eleições proporcionais deste ano Ao tempo em que buscam se fortalecer para disputar a Prefeitura de Aracaju O que se percebe nos bastidores, seja na capital ou no interior Muita gente está aproveitando a janela partidária para pular a cerca Visando encontrar a legenda ideal Portanto, antes de definirem as pré-candidaturas proporcionais Partidos querem se oxigenar com novas lideranças políticas O agrupamento liderado pelos irmãos deputados Fábio e Sérgio Reis em Lagarto Ganhou um novo aliado para o pleito deste ano no município O partido Cidadania Que confirmou apoio ao PSD lagartense O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 25 Por Sérgio e pelo deputado estadual Geórgio Passos Que vem a ser o presidente estadual do Cidadania Zé Carlinhos Que assume comando do MDB No município de Campo do Brito E diz, abre aspas É irrevogável meu compromisso Com a candidatura à reeleição De Alessandro Vieira em 2026 Então Zé Carlinhos Assume comando do MDB Aí no município britense E o planejamento que se tem Não é apenas o pleito que se aproxima do 2024 Já é, lá mais adiante O 2026 E a Assembleia Começa a votar hoje Um projeto de lei Autorizando o governo de Sergipe A fazer um empréstimozinho De 120 milhões Junto ao Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento A grana Será usada para pagar Outros empréstimos Contraídos pelo Executivo Sergipano Junto ao Banco do Brasil Caixa E Banco Regional de Brasília Veja que situação Chegou no nosso Estado Vai se pegar um empréstimo Para pagar outros empréstimos E é uma bola de neve Pegar empréstimos Para pagar outros empréstimos E aí O atual governador Ele tem digamos que Uma Uma válvula de escape Qual seria? Ele pode muito bem argumentar Mas governador Pegar um novo empréstimo Já não baixam os empréstimos Que já foram Governador Pode dizer o que? Não foi culpa minha Não foi comigo Mas a situação está aí Eu preciso Resolver a problemática Então a ideia é o que? Vamos pegar O novo empréstimo Quem vai pagar? Adivinha 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 Se você adivinhar Eu digo que você está sabido mesmo Né? E ainda sobre esse empréstimo De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda A operação vai permitir A reestruturação da dívida do Estado Garantindo a economia de 100 milhões Nos próximos 20 anos Em maio do ano passado O governo Metidieri Fez um empréstimo De 300 milhões Para a realização de obras em Aracaju Só para lembrar aqui É empréstimo dali É empréstimo de cá É Nosso dinheiro dá para tudo, hein? Dá para tudo Dá para tudo É por isso que nós estamos aqui trabalhando Arduamente Em busca do nosso pão de cada dia Buscando manter o nosso esforço Buscando cumprir com as nossas obrigações E a gente fica feliz Em saber que o nosso dinheiro Dá para tudo E o governo Metidieri Está criando a Secretaria Especial de Articulação Com os Municípios Para aboletar o deputado estadual Neto Batalha do PP Visando abrir vaga na Assembleia Para o suplente Luiz Fonseca do PP Anteriormente Sérgio Reis do PSD Foi guindado a condição de deputado Na vaga aberta por Jorginho Araújo do PSD Que está na secretária estadual da Casa Civil É um vai, vem, sai, vou para lá, vem para cá A mudança de agora no Legislativo Segundo comenta-se nos bastidores Essa mudança de agora Tem como objetivo Garantir, digamos, um certo apoio Da família Fonseca Ao pré-candidato a prefeito de Buquim Jorge Metidieri Que venha a ser tio do governador Fábio Metidieri Está tudo em casa Defesa dos direitos dos motoristas de aplicativo Atenção Itabaiana em região Você que trabalha com motorista de aplicativo Nós temos muitos profissionais Muitos pais e mães de famílias Trabalhando através desse meio E nós temos a informação De que o deputado Ícaro de Valmir É o primeiro vice-presidente Da frente parlamentar em Brasília Onde aborda A defesa dos direitos Dos motoristas de aplicativo Vou falar mais sobre esse assunto Daqui a pouquinho Para você, motorista de aplicativo Ficar ciente Do que isso significa Homem é preso Suspeito de ameaçar companheira No povoado Tabuleiro da Telha No município de Itabaiana O suspeito apresentava Sinais de embriaguez Aí quer dizer que toma a manguaça E aí tomou a manguaça E vai ameaçar a companheira Peraí rapaz O que que é isso? Dois suspeitos são presos Por golpes contra idosas Em Tobias Barreto Suspeitos da Bahia Vinham para Sergipe Cometer os crimes A investigação durou nove meses Suspeitos de homicídio De doze em Poço Redondo São presos Após intensa investigação O crime ocorreu em setembro Do ano de dois mil e vinte e três A informação de que aqui No município de Itabaiana Nós tivemos Uma discussão Uma discussão Houve uma discussão E dessa discussão Em um bar Teria resultado Na morte de um itabaianês Informações que chegam Ao meu conhecimento Que na madrugada Dessa última segunda-feira Um homicídio foi registrado Em Itabaiana Próximo ao bairro Porto Um jovem de dezoito anos Foi morto a facadas Durante uma discussão Num bar Daqui a pouquinho Vamos buscar mais informações A respeito deste homicídio Em instantes No programa Realidade Um fato que está gerando Grande repercussão E diga-se de passagem De revolta Na manhã desta terça-feira Um cachorro Que foi morto cruelmente Com onze tiros No município de Boquim No conjunto João Bismarck Segundo o relato De moradores O autor foi um policial militar De acordo com informações O animal brigou Com o cachorro dele E ele foi omisso Ao ver a situação Em seguida Foi até a casa Do cachorro Que morreu Entrou lá Puxou a arma E atirou onze vezes Toda essa situação Aconteceu na frente Do tutor do animal Bem como na frente Da esposa Do autor Dos disparos Após O policial E a esposa Saíram em um veículo Como se nada Tivesse acontecido E está uma revolta Muito grande Nas redes sociais Gerando debates Opiniões Para que algo Seja feito Medidas possam ser tomadas Isso é um ato cruel É um ato revoltante Quer dizer Os cachorros brigam Aí o tutor Se vê na obrigação Chega lá Ah você brigou Com o meu cachorro Aí vai lá E vai disparar Contra o outro animal Com todo o respeito A ocupação Que tem profissional Mas isso foi o ato Do ser humano Com todo o respeito Ao factamento Que ele veste Nós temos bons Homens e mulheres Que trabalham Arduamente Mas aí foi o ser humano Foi o tutor E com essa briga Do animal aí Ele ficou omisso O cachorro brigou Com o cachorro Da briga de cachorro Foi lá Na casa Sacou da arma E atirou 11 vezes Alô Kit Lima Você que muitas das vezes Está envolvida Nessas situações Trazendo à tona Já tomou conhecimento Desse caso revoltante No município de Ibuquim É Foi um gol contra Suspenso Gabigol Está suspenso Por fraudar Exame Antidoping E a suspensão Segundo informações Ela é Pelo período De dois anos Nós vamos trazer Informações Durante o programa Realidade Ainda no mundo Do futebol Atlético Mineiro Anuncia O treinador Argentino Gabriel Milito Você pode ter Mais detalhes Acessando O Instagram 93 Esportes Daqui a pouquinho Na programação Genário Santos Vai estar chegando Com as informações Do futebol E o povo Na bronca Recebendo mensagens Aqui Luciano Oliveira Se você puder Falar da falta De água Aqui em Ribeirópolis Já faz oito Dias que não Chega aqui Na Divinéia E tem outras Ruas também Nessa mesma Situação Sempre teve O rodízio Aqui Sempre chegava Na terça E na quinta E no sábado Só que tem Algumas semanas Que está assim Nós consumidores Queremos uma explicação Ninguém da DESO Se pronuncia Em Ribeirópolis Mensagem que chegou De morador Ouvinte e cliente Da DESO Oito dias E a moradora Diz Olha Tinha um sistema De rodízio Aqui E a gente Ia se mantendo Ia tocando Mas A coisa Desandou Oito dias Que não Chega água Lá no bairro Divinéia Em Ribeirópolis Com a palavra A DESO São exatamente Doze horas Mais dezoito Minutinhos A partir de agora Você vai interagir Comigo pelo 34320093 É o telefone Da informação E olha Atenção hein O nosso WhatsApp E o nosso Canal no Youtube Estarão A sua disposição A partir de agora Nosso WhatsApp É o 9990 9300 Para você Mandar uma mensagem De áudio E onde você Está ouvindo o programa Manda uma mensagem De áudio Seu nome Completo E onde você Está ouvindo o programa Tá No canal do Youtube FM Itabaiana Você acessa o Youtube FM Itabaiana Deixa lá o seu nome Completo E de onde você Me assiste Tá O sorteio de hoje De cestas básicas Mais uma vez Aqui no Realidade Agradecendo Ao pessoal lá Da Madeireira São José O Pachanque Um abraço Obrigado Parceiro Como sempre aí Né Então manda uma mensagem De áudio Seu nome completo E onde você Está ouvindo o programa Para o nosso WhatsApp 99999300 Ontem eu recebi Algumas reclamações Mas eu mandei uma mensagem Para você Foi mensagem de áudio Não Eu escrevi Para cadastrar aqui É sorteio Para cadastrar Eu preciso que seja enviado Mensagem de áudio Seu nome completo E onde você Está ouvindo o programa Só isso Tá Mensagenzinha curta No máximo 15 segundos Só isso Para dar tempo De registrar o máximo De participações E no canal do Youtube Do FM Itabaiana Você também tem essa chance De ser o contemplado Ou contemplada Acesse o Youtube Do FM Itabaiana Deixa lá também O seu nome completo E de onde você Está nos assistindo E vamos juntinhos A partir de agora Conectados na mesma sintonia Itabaiana FM 93,1 Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira Boa tarde Para os ouvintes Que estão brilhados E o ligado FM Itabaiana Ouvidar em todo o estado Com Luciano Oliveira O nosso muito obrigado Programa Realidade Ouça com muita atenção Ele é feio com amor E muita dedicação Com Luciano Oliveira O bloco todo bovado Luciano Oliveira Agora são exatamente Meio dia Mais vinte e dois minutinhos Boa tarde para você Ouvinte do Realidade Como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu espero que sim Aqui estamos nós Para darmos prosseguimento Ao nosso trabalho Do Realidade Nesse horário De meio dia Até as quatorze horas Agradecendo inicialmente A Deus Pelo dom da vida Pela oportunidade Do trabalho Por tantas bênçãos E graças Derramadas Deis o raiar de um novo dia Ao tempo que parabeniza Você que está aniversariando hoje Desejando muita luz E muita prosperidade Na tua caminhada Espero, querido ouvinte Que você seja muito feliz Espero que dê tudo certo Na sua vida Espero que Diante das situações difíceis Dos problemas que vão surgindo Das dificuldades Você possa encontrar Sabe? A tranquilidade Para ter as melhores atitudes Uma melhor postura Para resolver A situação que de repente Está atravessando no momento Nem sempre conseguimos Manter a paciência Muitos de nós Estamos Numa situação De Sabe? De uma correria louca Desenfreada Muitos de nós Estamos perdendo a paciência Por pouca coisa Muitos de nós Estamos vivendo No imediatismo Aliás O mundo está se transformando Nessa correria louca O imediatismo Todo mundo Que as coisas agora Tem que ser agora E agora E do meu jeito E se não sair do meu jeito A coisa desanda E aquela confusão toda Espera aí Vamos respirar Calma Nem todo mundo Tem a mesma praticidade Nem todo mundo Tem a mesma dinâmica Nem todo mundo Tem a mesma pegada Que você Mas não significa Que as pessoas Elas também Não tenham As suas vontades Que não saibam Fazer algo Quando você deseja Alguma coisa Que depende de outros Tenha calma Tenha paciência Tá? Aqui está todo mundo Procurando fazer sua parte Oferecendo o seu melhor E de repente Você não percebeu isso Então Para que o resultado Dê um resultado positivo Para todos envolvidos É preciso que a gente Saiba se reencontrar Em nossas diferenças Quantas famílias Estão em pé De guerra Porque um É menos paciente Do que o outro E às vezes Por falta de paciência Perde o equilíbrio Emocional E quando você Perde o equilíbrio Emocional Você às vezes Sai da sua razão Você sai da sua verdade E acaba que Ferindo as pessoas Pronunciando palavras Que acabam desmerecendo Calma Vamos respirar Porque do que adianta Essa correria louca E aí A gente está correndo Correndo para onde mesmo Sim Nós temos compromissos A cumprir Nós temos desejos Nós temos Vontades Mas a vida É uma vela acesa Essa correria louca Desenfreada Aí Pode fazer com que Você não perceba As coisas mais importantes Que às vezes Estão Nos pequenos detalhes Essa correria louca Desenfreada Que muitas das vezes Nos faz Adoecer E você se sente Impressionado E acaba pressionando As pessoas É preciso Compreender O limite De cada pessoa É preciso Compreender O limite De cada um E ninguém É tão sábio Que não possa Ensinar E todos nós Temos lições Extraordinárias Diariamente Então Viva de tal maneira Que você coloque Na prática Aquilo que Jesus Ensinou De fazer ao outro O que gostaria Que fosse feito A você Em outras palavras Vou trazer um provérbio Africano hoje Para fechar esse momento Um provérbio Africano que diz Gente simples Fazendo coisas Pequenas Em lugares Pouco importantes Conseguem Mudanças Extraordinárias É um provérbio Africano Gente simples Fazendo coisas Pequenas Em lugares Pouco importantes Conseguem mudanças Extraordinárias E ó Quando o rio Esquece Onde nasce Ele seca E morre Viu Quando o rio Esquece Onde nasce Ele seca E morre Esse é o Realidade Aqui Nesta terça Feira Dia 26 de março Do ano De 2024 Faltando 280 Dias Para acabar o ano Hoje No Brasil É dia do cacau Né Em São Paulo Dia estadual Da matemática Aniversário Também dos municípios Barueri Carapicuíba E Poá A Bahia Tem o aniversário Da emancipação Do município De Itaberaba O Rio Grande do Sul Tá o aniversário Do município De Porto Alegre E o cristianismo Celebrando aí Os nomes De Braulio De Saragossa Carlos Duarte Costa Guilherme De Norris Lúcia Filipine De Lugero De Pedro De Sebasti E também Do Richter De Allen São celebrações Do cristianismo Enaltece Semana Santa Muitas pessoas aí Com as suas Com as suas rotinas Né Das suas crenças Muitas pessoas Que aproveitam Dessa Semana Santa Pra poder se fortalecer Espiritualmente falando Por outro lado Na questão de ações Muitos municípios Fazendo a doação De cesta básica Do peixe Né Do bacalhau Itabaiana foi assim também Na manhã de hoje Cerca de 4 mil cestas básicas Foram Foram doadas Né Foram entregues A pessoas cadastradas Eu recebi um vídeo Agora há pouco De pessoas Relatando Que muitos Ficaram sem receber Então pelo que eu entendi Foram 4 mil cestas básicas Então daquilo Que foi cadastrado Daquilo que foi divulgado Daquilo que foi acompanhado Compareceu um número A mais Do que estava planejado E aí Como resolver Uma situação Como essa De um lado Se uma prefeitura Não realiza Uma ação A prefeitura Digamos que Em parte está sendo missa Com um período Não está dando a devida atenção Por outro Se faz a ação Às vezes não chega A atender a todos Não deixam todos satisfeitos E é lógico Que é bom ganhar uma cesta Como é gostoso Ganhar uma cesta básica Principalmente Aquele que não tem Alimento à mesa Você já imaginou Nesse horário do meio dia Onde você está Onde você está agora Você está aí De repente comendo Seu rodízio Você está agora Comendo sua carnezinha assada Você está comendo Sua saladinha Seu arrozinho Seu feijão Tomando seu suco Suquinho natural Suco da fruta Coisa boa Não é verdade De repente você não sabe O que é passar fome Você não sabe O que é enfrentar Uma fila Em busca de uma cesta básica Mas olha Nós temos muitas pessoas Em situação de miséria Temos muitas pessoas Em situação de dificuldades Temos muitas pessoas Precisando De prestações De serviços Há exemplo dessa Como a Madeireira São José Está fazendo A Madeireira São José É um empresário Pachanca Ele tem essa iniciativa E representa Tantos outros empresários Temos muitos empresários Aqui no município Que eles Fazem essas ações Muitos nem gostam De divulgar Muitos procuram No anonimato Apenas cumprir Com as suas obrigações E que bom Se todos os empresários Tivessem essa mesma ideia Aquele que tem As suas condições De fazer Também É lógico que você Não vai resolver O problema de todo mundo Mas com a somatória Um faz de um lado Outro faz de outro Isso aí É somando forças Em prol De tantas famílias Que estão aí Em situação de vulnerabilidade E esses Que estão em busca De cesta básica Que ainda tem um lar Tem uma casa Para morar E aqueles Que estão em situação De rua Aqueles que até agora Não comeram nada Aqueles que estão Com a mesma roupa Do corpo Há muitos anos Aqueles que tem dificuldade De encontrar um lugar Para tomar um banho Um sabonete Para poder Fazer a higienização Um desodorante Um perfume Olha Uma escova de dente Uma pasta Para poder fazer A saúde bocal Veja quanta coisa Nós temos E muitos Não tem quase nada Disso aí E a gente Às vezes reclama A gente Menospreza Mas a gente Só Só vai sentir Na pele Quando a gente Passa pela situação E eu espero Que você Que está muito bem De saúde Não passe Por uma enfermidade Eu espero Que você Que tem acesso Ao seu alimento Diariamente Que você não Passe apertos Mas que você Também tenha Sensibilidade De colaborar De alguma forma De ajudar Pessoas Que estão aí Passando Por grandes Dificuldades Então Vários municípios Estão realizando Ações aí Para poder Tentar amenizar Um pouco Essa questão E não é só Amenizar a fome Quando se trata De semana santa É uma prática Do princípio Cristão também Nesse exato momento Está na linha comigo O Wagner Teixeira Que é da Prefeitura Municipal De Ribeirópolis Que também vai Estar realizando Essa ação A exemplo De Itabaiana Que fez a distribuição De cerca de 4 mil cestas básicas Wagner Teixeira Boa tarde Boa tarde Luciano Boa tarde Almi Boa tarde Que aí é todo Público ouvinte Da FM Itabaiana Como é que está Essa preparação Para a doação De cestas básicas Já deu início Ou está programada Ainda para ser Realizada essa semana Isso Luciano A gente está No mercado de carne Nesse momento É a distribuição Do peixe da Semana Santa Ela será realizada Amanhã A partir das 9 horas Aqui no mercado Municipal Na sede do município Serão cerca de 2 mil Passa um pouco Até de 2 mil Mas foram Foram feitos 2 mil Cadastros De famílias Que receberão Aí o peixe Da semana Na sua avaliação Na sua opinião Que está acompanhando De perto Que tem acesso Muitas das vezes A situações De pessoas Em situação De vulnerabilidade A importância De uma ação Como essa Wagner Luciano A importância De extrema A ação É de extrema Importância Haja vista Que a gente Sabe Da tradição É tradicionalmente A distribuição Do peixe Aqui no município De Ribeirópolis A gestão Do prefeito Rogério Sobral Vem Intensificando O trabalho Não apenas Nessa ação Como também Aí Dos últimos dias Nós também Estivemos realizando Aí A distribuição De cestas básicas A distribuição De cestas Da agricultura Familiar Então assim Tem sido um trabalho Incansável Que tem certeza Absoluta Que com essa chegada Da comida na mesa Do Ribeirópolis A gente tem ajudado E fortalecido O auxílio E a ajuda Do governo municipal A população De Ribeirópolis Então serão Um pouco mais De duas mil cestas Básicas Serão feita A distribuição Para pessoas Que foram cadastradas Que estão com acesso A senha já São pessoas contempladas Também Pelo acesso Aos programas Do governo federal Todas Todas as pessoas Todas as pessoas Elas São cadastradas Junto aos programas Do governo federal E Que amanhã Cerca de duas mil famílias Estarão aí recebendo O período Semana Santa Essa distribuição De cestas básicas Só ocorre Nesse período Semana Santa Ou a gestão Tem se preocupado E feito outras ações Através da assistência social Não Não A distribuição De alimentos Para famílias Em vulnerabilidade Ela é constante Se pegar aqui Ao pé da letra Nos últimos dias A gente Tem visto aí Que a Secretaria Da assistência Já tem distribuído Cestas básicas Em grandes volumes É Acerca aí De Acho que De 30 a 40 dias Luciano Foram distribuídos aí Diversas Cestas de alimentos Cestas dessas Adquiridas aí Através da agricultura Familiar Produtores Da agricultura Familiar Então assim Não é apenas Não se resume Essas ações Não se resumem Apenas A Semana Santa Mas É um entrega Contínua aí Durante todo o ano Então devido As condições climáticas Que estamos vivenciando Tempos mais quentes Como diz o linguajar Popular A estrutura Utilizada será O mercado da carne Aí no centro Isso Estamos aqui Montando toda a estrutura É Para que De certa forma Nós possamos Não apenas Distribuir É O peixe da Semana Santa Mas também De forma organizada De forma rápida E que as pessoas Fiquem É Um breve tempo Expostas aí Ao sol e ao calor Porque vamos respeitar Tá quente Ô Wagner Teixeira Aproveitando a sua participação O mês de março Já está indo embora Né O abril tá chegando Daqui a pouco Já vem um dos melhores Períodos Para o nordestino Que é os festejos juninos Como é que tá a programação Aí já para os festejos Em Ribeirópolis Pois é Luciano Estamos aí já O melhor mês do ano Batendo aí na porta Com os festejos juninos São 30 dias aí Onde o nordeste Se reinventa E a gente Percebe que Ano após ano O fortalecimento Da nossa cultura E Ribeirópolis Não será diferente Sete e oito de junho Nós teremos aí A terceira edição Do Forró de Sonhos É No dia sete Nós teremos aí Luciano A apresentação Das escolas Das barracas juninas E no dia oito Lá na praça De eventos Como de costume aí Nós teremos Shows com Fabinho Fernandes Que é Prata da Casa Vai estar aí Realizando a abertura Do festejo junino Em seguida Nós teremos aí O show da banda Calcinha Preta Alcimar Monteiro Iago Preta Alisson Silva E Fechando com chave de ouro Aí a nossa programação Nós teremos aí O show do Canarinhos Aqui do sertão Sergipana aí Que ganharam O Brasil É o show Do Iguinho e Lulinha Então Calcinha Preta E Alcimar Monteiro Retornando Ao palco em Ribeirópolis Já se apresentaram Por diversas vezes E dentre esses nomes Eu quero até Parabenizar de maneira Particular agora A gente respeita Todo o posicionamento Toda a opinião Todo o gosto musical Mas para um festejo junino Alcimar Monteiro Ele cai como uma luva Realmente Porque é um repertório Do nosso foco raiz É Luciano A gente sentou Fizemos sentado lá A respeito do Rogério Sobral E algumas outras pessoas E a gente Resolveu fazer De uma forma diferente O São João Desse ano O terceiro Forro de Sonho Buscando Agradar todos Jamais nós conseguiremos Agradar mais Filtrar o público Atrair mais pessoas Para a praça Não apenas Colocar Banda Banda que atraem Apenas os jovens E aí a gente Buscou aí O show romântico E marcante Da banda Calcinha Preta O forró raiz Do Alcimar Monteiro Aí também Colocamos Já para a juventude O Tiago Freitas Que vem estourado Fazendo sucesso E sem sombra De dúvida E Guinho e Loulinha Aí Dos fenômenos Não apenas De Sergipe Mas do Brasil E como De costume Em todos os eventos Aqui do município De Ribeirópolis Também a Graciá Pratas da Casa Que é o Alisson Silvio E a Fabi Fernandes Eu tomei conhecimento Até que O Guinho O filho de Volta De Zé de Viro Já comprou Uma bota importada Para gastar o sol Lá todinho Dançando Principalmente no show De Alcimar Monteiro Diz que vai ter um camarada Especial para você E comparecer lá também E Guinho E Guinho não O Guinho É 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 Rapaz Alcimar 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 E até que enfim O dia chegou A gente sabe que Programação Independe Não depende apenas Da da Prefeitura Não depende apenas Da administração A gente precisa Encontrar a agenda Nós tínhamos Deixado aí Praticamente Pré-alinhado O show do Xande E avião Iria repetir aqui Mas Infelizmente Por conta da agenda Acabamos não conseguindo Então assim Nem sempre depende Da administração A gente precisa também Respeitar a agenda Dos cantores Ô Wagner Continua na Praça de eventos Aí porque Havia uma informação Que ela passaria Por uma reforma É Luciano Nós estamos aguardando Aí É A liberação Do recurso A praça Passará aí Por uma grande Reforma Mas Até então O Terceiro Forro de Sonho Será nela Ok Wagner Um abraço Mesmo que esse recurso Ah Mesmo que esse recurso Seja liberado Mas Como Já estamos bem próximo É A festa Ela acontece na primeira semana De junho Mas a gente Tem várias e várias outras É Partes burocráticas Pra tá resolvendo aí Inclusive A gente já tá vivenciando Forro de Sonho A gente precisa É Projeto A gente precisa Tá traçando Com policiamento Porto de bombeiro Enfim Toda uma estrutura Por trás de um evento Que É Não é apenas No mês de junho Mas que a gente Já trabalha ele Já agora aqui Desde os Primeiros dias Do mês de março Beleza Wagner Um abraço Obrigado pelas informações Aí aqui no programa Realidade Obrigado você Pelo espaço Dar um abraço aí Pra Meu amigo e irmão Carlos Helói Dizer que estaremos Sempre à disposição Tomei conhecimento Que inclusive Próxima semana O prefeito Rogério Sobral Vai estar com a gente Aqui tete a tete Pra falarmos também Sobre a administração Isso Isso Vamos Vamos alinhar Vamos marcar aí Uma entrevista ao vivo Aí nos estúdios Aí Rogério Posso estar explanando E falando aí Sobre suas ações E sobre o que tem feito Aqui pelo município de Ribeirão Ok Wagner Um abraço pra você Mais uma vez Todo povo bom Da querida Ribeirópolis São 12 horas Mais 40 minutinhos O Realidade no canal Da sua FM Tá barriga Mas é o seguinte Eu vou atualizar E na volta A gente vai estar aqui Já destacando As primeiras participações Do pessoal que está interagindo Com a gente Mas olha De mentir dinheiro Pra Rogério De Rogério Pra mentir dinheiro Negócio aqui Deu uma esquentada Negócio Deu uma esquentada Aqui Teve uma situação Que você vai tomar conhecimento Depois do intervalo comercial Estante só Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira 93 24 horas No ar No ar Sanvel Nissan Informa a hora certa Meio de 41 Nissan Frontier Dei Sanvel A maior ação De vendas De picape Feita em Sergipe Está de volta Oportunidade única Para você comprar Sua Nissan Frontier Ataque 4x4 Automática Biturbo Diesel 2024 Com 190 cavalos De potência A partir de 199.990 reais Corra para garantir A sua Porque são Poucas unidades Sanvel Nissan Avenida Tancredo Neves 640 Aracaju Aos domingos Das 20h À meia-noite Love Star Apresentação Hamilton Gomes Ofensimento JSL Folhados As mais lindas peças Para quem tem bom gosto Vendas em atacado Para todo o Brasil Contato 34315592 Joalheria O Garimpo Joias Semi-joias Relógios De grandes marcas Com excelentes descontos Presta João Pessoa No centro de Itabaiana Quiosque do Robson Bons amigos Bons papos A melhor cerveja Quiosque do Robson Avenida Dr. Luiz Magalhães Itabaiana Você precisa de uma conexão De internet Que atenda suas necessidades De verdade Então vem pra Ilognet O provedor que investe Em benefícios pra você No plano de 700 mega Você terá acesso ilimitado Ao HBO Max A plataforma de séries e filmes Queridinha do momento Além disso Clube de descontos E mais de 94 canais Do Ilogplay E por apenas 120 reais mensais Você garante Conexão de ultra velocidade Para a família toda Assine já Fale conosco 7930454949 Tá com vontade De comer cuscuz gostoso Bem quentinho e saboroso Olha a receita que eu vou dar Põe bom no milho Água Um bocadinho de sal Despejar no cuscuzero E põe no fogo Pra esquentar Deixar depressa Não carece de agonia Pois a água ainda tá fria Deixa o cuscuz cozinhar Subiu o cheiro Vantanamento a ligeiro E o cuscuz bem brasileiro Tá prontinho pra provar Cuscuz bom no milho Alimento e dá sustança Cuscuz bom no milho Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos Ovos de Páscoa Com os menores preços Da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende Nosso pão seja Cristo A nossa fé seja ardente Mulheres Vocês ainda sofrem com cólicas menstruais Dores de cabeça Estresse Queda de cabelos Ou sintomas da menopausa Então ouça esses depoimentos Eu estava com o começo de mioma Aí retornei Fui fazer o transvaginal novamente O médico ficou surpreso Que não sabe o que aconteceu Que eu andava com o mioma mais Aí eu fui deixar o médico Eu tomei o Fique Plena Doutor Tomei o Fique Plena E hoje me sinto bem melhor Meu caderno parou de cair Eu quando estava perto de menstruar Sentei muita dor de cabeça Cólica Aí eu tomei o Fique Plena E melhorei Fique Plena O melhor amigo das mulheres De segunda a sexta Das dezenove às vinte e uma horas Parada do Caminhoneiro Oferecimento Umba Umba Capotaria BR-235 Vizinho ao Corpo de Bombeiros Mendonça Locações Em Campo do Brito Ligue 9 9950 9045 Zé de Terto Cana Express O melhor caldo de cana da região Universo Mármores e Granitos Rodovia João Paulo II 671 Balneário Recanto das Mães Mangueiras Em São Domingos Tigre Proteção Assistência 24 horas Ligue 9 9677 6825 Drogaria Menezes Rua Capitão José Ferreira 52 Itabaiana Segure Med Atendendo em Sergipe Alagoas e Salvador Madeireira Dois Irmãos Rodovia João Paulo II Em Campo do Brito A FM Itabaiana E o Portal 93 Notícias Transmite nessa quinta A partir das dezenove horas Fazer Encenação da Paixão de Cristo No Povoado Mangabeira Oferecimento Dejicel Rua General José Calazans 483 Rei do Adubo Povoado Junque Areia Branca Lágua do Forno Em Itabaiana A Elson Estofado Zappel 999 999825577 Churrascaria ou Pirata PR 235 Em Itabaiana Nunes Peixoto Em Itabaiana E Glória Panificação E Fábrica de Biscoitos Goviraba Avenida Antônio Cornelio da Fonseca 609 Vanzinho Céu Rua Campo do Brito 47 New Tintas Avenida Engenheiro Carlos Reis 2501 Carpintaria Modelo Rua Francisco Bragança 778 E apoio Empresário Carlos Eloy Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Meio dia 46 minutinhos E volta com você No Realidade No canal da sua FM Itabaiana E olha o governador Fábio Metidieri Se mostrou irritado Durante uma entrevista Concedida A colega radialista Magna Santana E O comentário Foi sobre as declarações Do senador Rogério Carvalho Na tribuna do Senado Governador disse Que o senador Rogério Carvalho Acusa os poderes De corrupção Usando a proteção Da tribuna E o faz de forma Covarde A irritação Do governador Não parou por aí Ao dizer que o senador Faz as acusações De forma covarde E concluiu Abre aspas Seja homem E coloque os nomes Não diz Seja homem E coloque os nomes Não diz o nome De um juiz Promotor Procurador Seja corrupto Ele choveu Ele choveu no molhado Só quis aparecer Seja homem Senador Diga Diga o nome De um alguém Que você acusou De corrupção Fica mais fácil Acusar os poderes É até covarde De sua parte Fazer esse tipo De acusação Seja homem Coloque os nomes Do contrário É só Frouxidão Rapaz O governador Também comentou Sobre o tribunal De contas E Sergipe Disse Abre aspas Todos os trâmites Sobre a licitação Da ponte Estão sendo cumpridos E estamos fazendo O que diz A legislação Fecha aspas Disparou o governador E aí após a divulgação Da entrevista De Fábio Foi a vez Do senador Rogério Carvalho Responder Também de forma dura Ele disse Que Abre aspas O governador Reache com essa Virulência toda Em primeiro lugar Porque é do seu perfil Coronelesco Não aceitar o confronto E nem oposição Segundo Porque sabe Que jamais Conseguirá Me calar Diante de suas Perseguições Seja aqueles Que estiverem comigo No pleito passado Ou contra Qualquer outra pessoa Pois estaremos Sempre prontos Para enfrentar E denunciar Qualquer ato Autoritário De quem se acha Dono do poder O senador Concluiu Dizendo que No mais Aconselho Que ele se acalme Continue animando Os auditórios Em suas festas E aguarde Os desdobramentos Dos fatos Fecha aspas Afirmou o senador Rogério Carvalho Matéria que inclusive Está aqui no Facto da Ju De autoria Do Munir Da Rádio Que troca de farmas Foi essa aí Agora De governador Para senador De senador Para governador E seja homem Coloca os nomes O contrário É só frouxidão O outro Diz Se acalme Continue animando Os auditórios Em suas festas Oxe Oxe Em outras palavras Lembra o que Em outras Tá bom Animando os auditórios Em suas festas Como o povo Sérgio de Pan Está acompanhando Tudo isso aí Me diga Como o povo Está acompanhando Tudo isso De um lado A irritação Do governador Segundo a informação É porque o senador Faz acusação De forma covarde Seja homem Coloque os nomes Não diz o nome De um juiz Promotor Procurador Que seja corrupto Choveu no molhado Só quis aparecer Só quis aparecer Aí o senador Vai lá e responde também Olha Eu hein O clima esquentou Clima esquentou Alô telefone Boa tarde Tá ruim A ligação Tentar novamente aí Tem que ver Esse negócio O negocinho Que tá ruim Esse aqui Pra gente Atender telefone É uma chiadeira Do diacho Né É Isso é o Realidade No canal Da sua FM Itabaiana Voltou a ligação Alô Boa tarde Boa tarde Luciano Quem fala É Jurema Da invasão Do Barro Soquistó Diga aí Jurema Oi Luciano Eu tô lhe ouvindo Todo Sotudir Já tem mais de oito anos Que eu assisto você Obrigado 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 Jurema Oi Diga lá Oi Tô lhe ouvindo Jurema Eu quero ganhar A cesta básica Do meu filho A cesta básica É Olha aí Tá vendo Qual é o nome completo Valdelice Valdelice Mello Siqueira Valdelice Mello Siqueira É Qual é a localidade aí É Invasão Conhecido Com o Barro Soquistó O Barro Soquistó O Barro Soquistó Conhecido como Invasão aí Tá certo Grande abraço pra você Viu Ô Luciano Oi Eu posso ir ganhar Amanhã se eu ganhar Porque tá chovendo Tá tão bonita a serra aqui Tá chovendo, né Tá Ô coisa boa Se eu ganhar Se eu ganhar Posso ir buscar amanhã Eu vou estar avisando No finalzinho do programa O nome dos ganhadores Se você for contemplado Amanhã você pode buscar Não tem problema não Viu Qualquer dia a gente se conhece Pessoalmente com fé em Jesus Viu Tá bom Ó Boa sorte no sorteio Tá bem Obrigado meu lindo Eu tô rezando Valeu Saúde e paz Vamos lá A pessoa tá ligando aqui Pra o zap O zap não é pra ligação O zap é só pra mensagem Quer ligar Falar comigo no ar ao vivo É pelo 34320093 Tá bom Vamos lá Quero falar pra você Ouvinte da Pomada Negra O gel de massagem Com extratos naturais Perfeito pra quem busca Alívio das dores Você que sofre com dores Nas costas Nos ombros Nos braços Nas pernas Tá igual a mim Tá o facho Trabalhou o dia todo Experimentou vários produtos Almi usou umas pomadas Não sei de que Não sei por onde Ficou a situação Agora foi que ficou delicado Aí Danou-se Danou-se Nada funciona Funciona Aí Almi Andrade Começou a usar pomada negra Pronto Eita Que alívio nas dores Aquela sensação De relaxamento Almi usa pomada negra De tudo quanto é lugar Onde ele senta a dorzinha Ele toma-lhe pomada negra Toma-lhe pomada negra Diz que é um relaxamento Danado Né Experimente a pomada negra E redescubra o prazer De viver Sem dores Dia desse Almi usou pomada negra Diz que ligou o ventilador Aí Renilde perguntou E o que é isso Tá-se uma fresquinha Pomada negra Você encontra nas farmácias E lojas de produtos naturais Esse programa já foi mais sério Alô do telefone Boa tarde Boa tarde Luciano Quem fala Corujinha Seu ouvinte Seu telespectador Você tá bom Corujinha Tudo na paz de Deus Você tá elegante aí Nesse painel aí Você gostou A tela da realidade Você gostou Tá aqui no Youtube Aqui ó Pessoal que acessa Tá me vendo aqui A foto do 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 Dito Cujo Tô lhe assistindo também Pelo Youtube Luciano Diga lá Por favor Eu não sou advogado Governador Não tampouco jurista Mas esse senador Ele esqueceu Que lá atrás Teve um problemazinha Na justiça Com Quando ele era Secretário da Saúde Esse cara tá querendo Um inbox Sem ter motivo Luciano Por favor Seus comentários É bastante elevado Bastante satisfatório Eu lhe fiz uma provocação Na semana passada Sobre Lançar o seu nome A ser um pré-futuro Vereador lá Pelo meu município Que eu sou ribeiro-polento Mas Sou cadastrado Nasci Naturalizado De Itabaiana Mas o assunto Que eu vou lhe pedir Por favor Como telespectador Como ouvinte Diga lá Nos informem aí Que a mídia Não tá informando não Sobre o caso Do deputado Ícaro Por favor Tô lhe assistindo Tô lhe ouvindo Obrigado pela atenção Viu Foi transferido Viu Corujinha Foi transferida a data Da questão Da avaliação Do julgamento Essa situação Que envolve O deputado Ícaro De Valmir É por isso Que a mídia Não tá abordando Valeu campeão Valeu Sobre a questão Da pré-candidatura Vereadora Eu silenciei Realmente Quando ele perguntou Nem disse que sim Nem que não O prazo Até quando amigo Eu tenho que tomar A decisão Até quando O prazo Até já A próxima semana Já Já essa próxima semana É isso aí Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Com promoção Todos os dias Em todas as sessões Supermercado Irmãos Peixoto Tem frutas e verduras Fresquinhas Tem lanchonete Panificação Tem açougue Deu a passadinha Lá hoje mesmo No Irmãos Peixoto E aproveite E enche o seu carrinho Com muito mais economia Supermercado Irmãos Peixoto O pessoal tá ligando Aqui pro WhatsApp Atenção Dona Selma Não posso atender Dessa maneira Não Dona Selma O WhatsApp É só pra mensagens De áudio Tá bem Vamos lá Pra falar comigo ao vivo É pelo 34320093 A exemplo tem ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Luciano Quem fala É Brasilina do Barra da Torre Tudo bem Abençoada Tudo bem Graças a Deus Estou ligando Pra dizer a você Que foi um associado De Tela Manhã E já fui banhar Minhas perinhas Viu Oh que maravilha Muito bem Graças a Deus Agradeço a Deus A vamos vocês aí Ao nosso amigão Da madeireira São José Certo Que Deus abençoe Que aumente cada vez mais O som de cada dia deles Amém Amém Que Deus proteja E agora também Não vou ligar Só vou ouvir Vou deixar a vaga Pra quem não ganhou ainda Viu Saúde e paz Viu Valeu Já fiz a minha paz Graças a Deus Amém Muita luz e paz Pra você e sua família Valeu Vamos lá Pessoal continua ligando Aqui pro Zap E acaba que atrapalhando A nossa conexão aqui Né Você já parou pra pensar Como a vida é uma montanha russa Que nos faz se superar Cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinhos Porque a SuperaSeguro Está do seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja o seu lar Seu automóvel Sua empresa E sua saúde Fala com o pessoal A SuperaSeguro Tem mais ouvinte comigo Boa tarde Luciano Oliveira Sou de Itabaiana Mas estou residindo Em Japoatã Japoatã Sou Jorge da Caçamba Mas todo dia Estou ligado Em vocês aí Pra ficar por dentro Dos assuntos da cidade E da política Da nossa cidade aí Uma boa tarde Um abraço Do seu amigo Jorge Todo dia ele acompanha aí Obrigado Jorge Obrigado de coração mesmo Você que fica gripado E resfriado Com muita facilidade Pode ser que a sua imunidade Esteja baixa O Vitamel pode te ajudar O Vitamel contém Doze vitaminas e minerais Que fortalecem O sistema imunológico Naturalmente Vitamel é o único Com guaraná e açaí Para restaurar As suas energias O seu vigor E a sua disposição Para o trabalho Do dia a dia E as atividades físicas Tomando Vitamel Você dorme melhor E acorda com mais vigor E sem cansar Sua fadiga E o Vitamel Kids É o suplemento infantil Que aumenta a imunidade Da criançada E abre o apetite Vitamel Há mais de 30 anos Fortalecendo você E sua família Tem um pessoal Pedindo aqui Uma atenção Inclusive por parte Da polícia militar Na região lá Viu amigo Do Matapuã Segundo informações Luciano Por gentileza Estamos fazendo Um apelo Às autoridades O povoado do Matapuã Não tem paz O pessoal está atacando Praticamente quase todos os dias Algo precisa ser feito Antes que aconteça o pior A gente precisa De mais policiamento Aqui no povoado do Matapuã É um pedido Que está vindo lá Da comunidade O povoado do Matapuã O pessoal está pedindo Um auxílio aí Uma ajuda É uma melhor efetividade Desse trabalho Que a polícia faz Muito bem A polícia vem feito Trabalho muito bem Lá no povoado do Matapuã Tem mais ouvinte comigo No oferecimento Do Itnet Aqui a Ilognet Conheça o poder Da internet Fibra ótica Ilognet Mais velocidade Mais tecnologia Mais estabilidade Mais segurança Ilognet A melhor internet Fibra ótica da cidade Na rua Miguel Teixeira No bairro São Cristóvão Ilognet Tem ouvinte Alô, boa tarde Boa tarde Luciano Quem fala? É Nilton Tudo bom, Nilton? Tudo bem Você fala de onde, Nilton? Eu sou de Itabaiana Mas estou aqui Do povoado Tatoeiro De Lagarto Em Lagarto Região de Lagarto Que maravilha O que você manda, Nilton? Uma beleza Que paisagem aqui Uma beleza Maravilha Luciano Eu sou ouvinte Número um seu Muito obrigado Maravilha Obrigado Obrigado mesmo, Nilton Aí eu vou mandar aí Uma lembrança aí Para Vadinho Sapateiro Certo E toda a família De Justi Minha família Itabaiana Minha filha Meu filho Beleza, Nilton Qual o nome completo aí, Nilton? Nilton de Freitas Por Nilton de Freitas Por Certo Qual o endereço? Eu Eu moro na Rua 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 Vesta Maria de Góes Vesta Maria de Góes Ok Valeu, Nilton Um abraço para você Saúde e paz para você E toda a sua família Obrigado pela sintonia de sempre Fortifica São Raizena Fortificante Natural Capaz de aumentar a sua energia E dar muito mais disposição Fortifica São Raizeiro É o fortificante do trabalhador E da dona de casa Fortifica São Raizeiro É a combinação da catuaba Da maca peruana e do guaraná Disponível também cápsula Com adição de cafeína e taurina Fortifica é saboroso E vai eliminar o seu cansaço De proteger contra gripes e resfriados Fortifica São Raizeiro Melhora a memória e a concentração É o impulso extra Que faltava para aproveitar ao máximo o seu dia Vá até a farmácia A casa de produto natural de sua confiança Exige o melhor fortificante Exija Fortifica São Raizeiro Um produto da Natubil Tem mais um vídeo comigo Luciano Boa tarde É Eu mando aqui da espéria de Ana Aronha É Essa história da CNH De graça Que o governo federal Está obtendo para as pessoas É Isso é verdade Você sabe me informar Ou é fake É Como é esse procedimento Você tem alguma informação sobre isso? Nós vamos trazer aqui Eu não paro o programa de amanhã Mais informações a respeito Como é que faz? Para poder obter essa CNH de graça Certo Procede Nós vamos trazer mais informações Vou ver se eu consigo trazer já no programa de amanhã Porque hoje nós estamos com a pauta bem apertadinha já Para poder trazer mais detalhes a respeito desse assunto Está bem? Tem mais ouvinte comigo Alô, boa tarde Alô Quem fala? Alô Oi Oi, quem fala? Francisco Antônio de Oliveira Francisco Antônio de Oliveira Fala de onde? Rua São Domingos Da Rua São Domingos 24 87 É participar do sorteio, não é isso? Isso Beleza, Antônio Saúde, paz e boa sorte, viu? Tchau Valeu Então hoje nós vamos estar sorteando Sextas Básicas aqui Tanto pelo ouvinte que participa O pessoal está participando pelo telefone fixo Está mandando mensagem no nosso WhatsApp No WhatsApp tem que ser mensagem de áudio, viu? Tá bom? Também no nosso canal no YouTube Também vou fazer sorteio Para o ouvinte que interagir pelo nosso canal no YouTube FM Itabaiana Acessa lá Acessa lá Pois não, Amir Nós temos um comunicado De que estão precisando de uma cuidadora, isso? Exatamente, Lucien Uma cuidadora Para tomar conta de uma senhora Os interessados Veja Salário ótimo Carteira assinada, tudo tranquilo Os interessados ligar para 99984-0390 Repetindo Prezando de uma pessoa para cuidar de uma senhora Telefone 99984-0390 Aproveite, você que está à procura Você tem experiência na área Você está à procura dessa oportunidade de trabalho É 99984-0390 Paga muito bem, né? Carteira assinada, tudo certinho Então você entra em contato com esse contato aí Para poder ter todas as informações Está certo Bom, nós estamos aqui com mais ouvinte Para poder falar aqui Tudo do espaço e montaria Boa tarde, coritiano Estou te ouvindo Estou ligado A coritiano Uh! Valeu, Adigna Adigna é assim Ela participa dessa maneira Eu tenho ouvinte de todos os estilos Graças a Deus, né? Quem mais com a gente aí? Boa tarde, Luciano Aqui é Deusa da Terradura Deusa Chave Deusa da Terradura Piela Oliveira da Terradura Estou escutando seu programa Ali é sorteio, né? Para cadastrar Muito obrigado de coração Pelo carinho, pela audiência Saúde e paz para você Boa tarde, Luciano Oliveira Oi Aqui é Marilene do Bonfim Santana Tudo bem Moro no Bairro São Cristóvão Número 108 O Bairro São Cristóvão O Bairro São Cristóvão O pessoal quando liga Acaba que atrapalhando A participação do outro ouvinte Mas dá para repetir aí Vamos lá Boa tarde, Luciano Oliveira Aqui é Marilene do Bonfim Santana Moro no Bairro São Cristóvão Número 108 Estou ouvindo seu programa Daqui da minha casa Deitaria no meu sofá Quero participar do sorteio Da cesta básica Deus lhe dê uma boa tarde Para você e toda a sua família Beleza Saúde e paz para você Um abraço aqui também Ao Noel Alô Noel Está lá na Malhada Velha Saúde e paz para você Na próxima sexta-feira Também tem a encenação Da Paixão e Morte Jesus O povo do Malhada Velha A partir das quinze e trinta E nós estaremos lá Mais um ano Muito obrigado pela confiança No trabalho Faremos a nossa narrativa Assim como quinta-feira Às dezenove e trinta Terá início a encenação Da Paixão e Morte Jesus No povo do Mangabeira Também Boa tarde Luciano Oliveira A Vitória do Santos Do povo do Mangueira Estou ouvindo o seu programa Da minha casa Deitada na minha rede Gostaria de participar Da cestas básica Ontem eu mandei dois áudios E não fui atendido Ô meu amigo Me desculpe Me desculpe aí Porque a gente tenta Atender a todo mundo Olha nesse exato momento aqui Nós estamos com tantas mensagens Que vão chegando Vão chegando E a gente está tentando Atender todo mundo Olha tem mensagem no zap Tem telefone Tem o telefone fixo Tem o nosso canal No Youtube E a gente está tentando Atender a todo mundo E cadastrar todos os nomes Tá bom Tem mais ouvinte comigo aí Alô boa tarde Boa tarde Quem fala É mais do povoado prensa Tudo bom Maria José Melhor agora Satisfação Fala com a sua pessoa também O que você manda Eu gostaria De participar do sorteio E agradecer O governador Que pelo menos Botou água no povoado prensa Pelo menos Minha caixa vai cheia Oi Oi A gente Só não liga Não é só para reclamar Liga também para agradecer Pois é E a gente fica feliz Porque o que mais recebemos De informação e reclamação É a falta de água E chegou água Com certeza Que bom A gente paga por isso É dever do Estado Garantir a água Mas quando chega água Na torneira É como se fosse um milagre Porque o pessoal Está sofrendo aí É verdade Luciano Eu gostaria Para suporte No nome Na lista dos ouvintes Qual o nome Maria José Maria José É do povoado prensa Conhecida por pretinha Conhecida por pretinha Chego aí Saúde a casa de pretinha Pronto Pessoal Todo mundo diz Onde é Com certeza Um abraço Sexta-feira Vamos comer um peixinho assado Aí Fecha Jesus Um abraço Maria Saúde e paz Eu vou atualizar O bloco comercial E na volta Vamos falar Sobre o espaço De montaria Anjo Azul Você sabe o que é isso? Sabe o que significa? E não é que Teve um pai E uma mãe Que disse Nós precisamos Fazer alguma coisa Não podemos Ficar só esperando Pelo poder público Precisamos também Enquanto pai Enquanto mãe Buscar alternativas Buscar meios E eis que De um trabalho De um tratamento De um acompanhamento Sabe? Não é que um animalzinho Está fazendo Uma grande diferença Estamos falando Do cavalo Você gosta Como é gostoso Andar cavalo Gostoso demais E o cavalo Tem feito Uma diferença Extraordinária Na vida De muitas famílias Eu falo Sobre esse assunto Em instantes Um minuto só Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira De segunda a sexta Às dezenove horas No portal Noventa e três notícias Tem jornalismo Com imparcialidade No noventa e três notícias Segunda edição Com a Hélio Santos Oferecimento Lojão de Caruaru Moda masculina Feminina Infantil Cama Mesa E banho Associação dos comerciantes Horto e Fruto e Grangeiros De Itabaiana Comercial de verduras São José No Mercadão De Itabaiana Tá com vontade De comer Cuscuz gostoso Bem quentinho E saboroso Olha a receita Que eu vou dar Põe monomilho Água Um bocadinho De sal Despejar no cuscuzero E põe no fogo Pra esquentar Deixar de pressa Não carece de agonia Pois a água Intata a vida Deixa o cuscuz Cozinhar Subiu o cheiro Bota na mesa Ligeiro E o cuscuz Bem brasileiro Tá prontinho Pra provar Cuscuz Monomilho Alimento E dá sustança Cuscuz Monomilho Atenção Riverópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial São Lourenço Sem entrada E com prestação De trezentos e oitenta e sete reais Isso mesmo Que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas trezentos e oitenta e sete reais Central de vendas No Escritório Do São Lourenço E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone Nove Nove oito Zero Três Cinquenta e cinco Setenta e oito Residencial São Lourenço Viva bem aqui Você já parou para pensar Como a vida é uma montanha russa Que nos faz superar a cada dia A boa notícia É que você não precisa enfrentar Esses desafios sozinho Porque a Supera Seguros Está ao seu lado Em todas as fases da sua vida Proteja o seu lar Automóvel Empresa E saúde Fale conosco Pelo nove 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 meia Quatro nove 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 Três Cinquenta e oito E siga-nos no Instagram Arroba Supera Seguros Informativo, um novo tempo A Prefeitura de Moita Bonita Através da Secretaria de Assistência Social Tenha felicidade em convidar toda a comunidade Para a inauguração do CRAM Centro de Referência em Atendimento à Mulher Terça, 2 de abril, às 9 da manhã Na rua Manuel José de Souza, 145 Centro Prefeitura de Moita Bonita Um novo tempo FM Itabaiana A Rádio das Grandes Promoções Nessa quarta, o Itabaiana vai até Fortaleza Jogar contra o Ceará pela Copa do Nordeste E a FM Itabaiana transmite a partir das 21 horas Oferecimento Autoescola Itabaiana JSL Folheados Deputado Marcos Oliveira Ninho Tintas Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501 Plano de Assistência Social Dortas Itabaiana Supera Seguros Agora na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno Filho Sorri Imagem Praça Fausto Cardoso, 155 Fábrica de Biscoitos, Gobiraba Comercial Zequinha da Cenoura Prefeito Adailton Souza Lotérica Santa Helena Praça da Bandeira, Ribeirópolis Raco Cosméticos Itabaiana Lock Car Locadora de Veículos Hipercredi Empréstimo Antônio Embalagem Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos Cirurgia Oral Endodontia Odonto Pediatria E Prótese Dentária Panificação Pão Nosso Aberta aos Domingos e Feriados Big Estampa Organização Edivaldo da Big Estampa Supermercado Messias Peixoto No Centro e no Shopping Peixoto Elegância, qualidade e estilo Você encontra na Três Marias Semi Joias Confira novidades e novas coleções Nas nossas redes sociais Todas as peças Três Marias Tem garantia e realizamos envios Para todo o Brasil Três Marias Semi Joias Joias contemporâneas feitas Pra Maria, pra você E pra todas as mulheres Organização Carlos Eloy E Carla Machado Quando você dirige com responsabilidade Salva vidas Quando mantém o licenciamento Do seu veículo em dia Você contribui na construção De um trânsito mais seguro Pague o licenciamento Do seu veículo em quota única Até 27 de março E ganhe 10% de desconto no IPVA Saiba mais em detran.se.gov.br Com a sua ação O trânsito é mais seguro Detran, governo de Sergipe Os postos São José Garantem a você Produtos com a qualidade Aferidos pelo Inmetro E pela ANP Seus produtos passam por Rigorosos testes de qualidade Os postos São José Oferecem abastecimento Troca de óleo E lavagem Com atendimento personalizado Nos postos São José Mais que gasolina Você encontra respeito Postos São José Abasteça essa energia Pensem comigo Quem se planeja Sai na frente Adquira sua Honda Zero quilômetro Através do consórcio Honda Na Itabaiana Motos A loja 100% Sergipana E que mais entrega Motos na região Porque moto é Honda E Honda É na Itabaiana Motos Todos os sábados A partir do meio dia 93 esporte Oferecimento Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Credimóveis A maior e melhor loja de móveis E decoração de Sergipe DGM Distribuidora Grandes Marcas Ao lado do Shopping Peixoto Plano de Assistência Social Dortas Matriz em Itabaiana Filiais da Bahia E Alagoas JSL Folhados Orgulho de ser itabaianense Realize o sonho da casa própria Fale com papada Construtor 9962 5493 Supermercado e Panificação Pão Mel Rua Manuel Teles de Mendonça 301 Noronha Contabilidade Sua escolha inteligente Para o sucesso financeiro Clínica Biofísio Rua José Alves de Lima 41 Itabaiana Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Oceano Oliveira Oceano Oliveira Uma da tarde Mais 14 minutinhos E volta com você No Realidade No canal da sua FM Itabaiana E hoje Durante sessão Na Câmara Municipal De Vereadores Nós tivemos lá O que eles apresentaram Como palestra E foi na verdade Uma abordagem Que o Edilson Leite Fez Pai de autista Sobre o espaço E montaria Anjo Azul E dessa abordagem Nós fizemos o convite Para que o mesmo Pudesse vir aqui Aos estúdios Aqui no programa Realidade Para falar da sua experiência Porque foi a primeira vez Que chegou ali Na Câmara Municipal E foi levar já De um tema De suma importância Diga-se de passagem Eu quero até agradecer Aqui o Velho do João Zito Lagamar Está me mandando Até a pauta do dia Tudo certinho E dentre essa pauta A gente estava ali Com essa questão também Dessas palestras O projeto Anjo Azul Boa tarde, Edilson Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem Boa tarde, Luciano Boa tarde aos ouvintes Da Itabana FM Satisfação recebê-lo aqui Nos estúdios Da FM Itabaiana Sim E a gente A gente tem a grata satisfação De dizer que Hoje a Câmara Municipal Foi palco também Por um momento Dessa abordagem Sobre o projeto Anjo Azul E você Sim Explicou um pouquinho Como é que funciona Esse projeto Quando eu disse há pouco Aqui antes do intervalo comercial Os pais que tiveram a iniciativa De não esperar pelo poder público Mas de procurar medidas Para o acompanhamento Da criança Sim, sim Então Nos últimos meses Nos últimos dias Vem se falando Um pouco mais Sobre a problemática Do autismo Do autista E depois que a prefeitura Também inaugurou Esse centro de ecoterapia E aí as pessoas Começaram a comentar mais Então a gente Sentiu a necessidade Que a necessidade já existia Também de aparecer Um pouco mais De se mostrar E a necessidade Também financeira E aí Foi quando O pessoal Que faz O Anjo Azul Resolveu buscar Junto A Câmara De Vereadores O título De utilidade pública E foi o que nós Tivemos hoje Lá defendendo Falando um pouquinho Para os vereadores O que era O espaço De montaria Anjo Azul E qual era O nosso objetivo Título de utilidade pública Inclusive Passou por votação Hoje foi a última votação Já recebi informações Aqui De que foi uma votação Por unanimidade Compete agora O município Sancionar Para depois Retornar à Câmara E seguir os trâmites Seguir os trâmites Para virar lei E começar a receber Esses recursos Isso significa Mais um passo importante Nessa caminhada Muito importante Porque hoje Você sabe que nada Se faz sem Recursos Financeiros E essas coisas São caras E lá O espaço Se mantém Com a doação Das próprias famílias E você sabe Que essas famílias Quem tem uma pessoa Assim Dentro de casa É Tem um É um custo Muito alto Então Muitas daquelas famílias É um sacrifício Muito grande Dá uma contribuição De 70 reais Como a gente faz lá Como os pais Toda a família faz Para cada Cada pessoa Que participa lá Para cada Como é que Começou Esse projeto Anjo Azul Então Cara Assim A Sandra Até conhece Um pouco mais Do que eu Mas eu vou tentar Fazer um resumo Aqui Existia Tem um casal Que é o próprio Antônio Que hoje Ele faz parte Lá do Centro de Aquaterapia Ele trabalha lá Então ele tem Um filho autista E ele Por ser um cara Muito Preocupado Com o filho Uma pessoa Cabeça para frente Mesmo Ele começou A pesquisar Um método Alguma coisa Que pudesse ajudar No tratamento No desenvolvimento Do seu filho Então ele E a esposa Se juntaram E Conheceram Esse método Dessa atividade Com os cavalos Com o cavalo E ele teve Aí brilhante ideia De arrumar Ele conseguiu Um cavalo Uma égua Com alguns amigos E montou ali Um espaço Ele tinha um terreno Que era da própria Família dele Que doou para ele Ele fazia ali mesmo Naquele terreno Que é o mesmo Que a gente usa hoje Só que hoje Como a gente já tem Associação Já paga um aluguel Para esse terreno Que é Terreno é particular Então ele começou Ali mesmo Fazendo com Seu próprio filho E começou A perceber As mudanças A evolução Do seu Garoto E ele Teve a ideia Maravilhosa Com o coração Grande Genioso Com certeza Uma pessoa dessa Tem E ele Começou um trabalho Ele junto Com a esposa E atender Outras pessoas Que tinham A mesma Problemática Ele começou A levar lá E atender E fazer Esse trabalho Ajudando Aquelas pessoas E daí Foi crescendo E tornou O que é hoje Vai fazer Quatro anos Agora Em agosto Que eles começaram Esse trabalho Hoje Já foi formada Uma associação Com o CNPJ Tudo direitinho A Sandra Que está à frente Que administra Lá Que está No momento Tocando O barco E nós estamos lá Levando E lutando Porque é uma luta Maravilha Alessandra Vieira A população Sandra Boa tarde Bem-vinda Aqui ao programa Era justamente A pergunta Que eu já tinha Inicialmente Para você A sua chegada Até esse projeto Como é que se deu Sandra Então Na verdade Foi o próprio Antônio Quando ele ganhou Essa égua Que ele foi atrás Lá em Lagarto Para poder colocar o filho Aí não tinha vaga Porque já está Super lotado Mesmo antes Alguns anos atrás Já estava Mas nem hoje E aí Ele Josivaldo De Lagarto Que é O responsável Pela terapia De lá Doou Esse cavalo Antônio E ele disse Que não ia ficar Com esse cavalo Só para ele Só com o filho dele Então Sábado e domingo Ele trabalhava A semana toda Sábado e domingo Ele convidou As mães Que quisessem Que ele era mais próximo De ir lá E também fazer o atendimento Ele mesmo Sozinho Fazia E aí Chamou o sobrinho Guilherme Que até hoje Está com a gente Para ajudar Aí Léo também Que é um rapaz Que fica lá No fundo da casa dele Que também tinha depressão Num tempo Hoje já não tem mais Por conta que O cavalo ajudou muito ele E começou a ajudar E aí As mães foram chegando Foram chegando E hoje a gente já tem 50 Só que No meio termo Há dois anos atrás Ele viu a necessidade De fazer uma associação Como a gente não tinha TNPJ A gente não tinha Nada muito concreto Não tinha papelada nenhuma A parte burocrática Toda estava Zero E ele não entendia muito E aí eu falei para ele Eu vou fazer Vou fazer Para a gente conseguir Alguma subvenção Alguma emenda parlamentar Quem quisesse ajudar E aí foi Foi onde eu entrei Jaqueline Que é a esposa dele Me ajudou Durante um tempo Depois o menino dela Começou a dar um pouquinho Mais de trabalho E ela Ficou um pouco Mais afastada E Antônio Chega um pouco mais Agitada Ou regulada E quando sobe No cavalo Se regulam É o contrário Nunca nenhuma criança Chegou e regulou Em cima do cavalo Não É como se o cavalo Tivesse uma magia Em cima dessas crianças Então foi assim Que eu comecei a ajudar Na papelada mesmo E aí chegou A esse passo importante Como falamos aqui Da Câmara Municipal De Vereadores Então Essa aprovação Desse título hoje Então Isso é mais um avanço Na causa autista Aqui em Itabaiana Isso Então É mais um documento Que a gente precisava Porque Não é só o estatuto O ata Certidões A gente precisava também Desse documento Que é de utilidade pública Mostrando que a gente Não tem Fins lucrativos Tanto que Nem dá pra pagar A gente não tem fono A gente não tem psicólogo Porque não temos receita Pra pagar esses profissionais Pra gente ser chamado De ecoterapia A gente tinha que Ter esses profissionais Com a gente A gente tem um ecoterapeuta Que fez o curso Na Ande Brasil Lá em Brasília Certo E ele ajuda também Lá em Moita Que lá também tem Uma ecoterapia E a gente tem ele lá Mas a gente ainda não é A gente não é ainda Uma ecoterapia A gente precisa De mais profissionais Pra ajudar também É um trabalho De somatória Nesse caso Muito A gente precisa De todo mundo A gente precisa Da sociedade Então a gente também Recebeu Proxolidade A gente foi atrás Do Nuno Espechoto O Nuno Espechoto Quero agradecer a eles também Pela oportunidade E aí eles começaram A ajudar também Com o valor deles A gente contratou Mais um guia Pra ajudar Nos cavalos Se tratando De planejamento financeiro Pra poder arcar Com todas as despesas Digamos Então que a associação Ela tá sempre no vermelho Precisando do suporte É no menos É menos receita Tem pouca receita Mas a gente A gente já fez Dois eventos Na praça Para arrecadar Fundo Só que a gente Precisa das mães Pra ajudar a gente Então muitas mães Não conseguem Sair de casa Deixar seu filho Hoje pra um pai Uma mãe Por exemplo Que tem esse acompanhamento Já não tem vagas Mais Pra esse acompanhamento Eles contribuem Com alguma coisa Como é que funciona Lá na montaria A gente contribui Com 70 reais Por mês É pouco Mas tem mãe Que não consegue Nem com esse valor Contribuir Mas dá pra pagar A ração Dá pra pagar A manutenção Do espaço Dá pra ir se virando Dá pra ir se virando Mas a ajuda Dos trocos solidários Também ajudou Mais um pouquinho Mas não dá Pra gente sair dessa A gente sempre fica No mesmo Então Esse documento De utilidade pública Faz com que A gente já fique Com o documento Todo pronto Se algum Algum outro Parlamentar Quiser ajudar Aí a gente já está Com tudo Tomei conhecimento Que além da Câmara De Vereadores Edilson Também vai ser conduzido Até a Assembleia Legislativa Pra fazer essa abordagem Pra que também Os parlamentares Sejam sensibilizados E possam somar forças Nessa questão também Essa é a ideia Essa é a ideia A gente tem que buscar Todo mundo Então E é uma das coisas Que o pessoal lá Sempre conversa É isso Que a gente Está ali Pra buscar Todo e qualquer Tipo de ajuda Com qualquer pessoa Que se proponha A ajudar Então O nosso próximo passo É tentar Esse título Também Junto ao Estado Pra gente ter Pra que se amplie Mais esse leque De possibilidades Da gente conseguir Algum recurso Futuramente Tanto a gente Melhorar o espaço Que a gente já tem lá Porque é uma coisa Que você Que você for conhecer Você vai ver Que é muito 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 Mas é muito mesmo Improvisado Uma coisa bem Amadora mesmo Sem estrutura Quase que nenhuma É muito sacrifício Realmente Então Pra melhorar Isso E ampliar Os atendimentos Os tipos De terapias Como a Sandra Acabou de falar Porque lá A gente basicamente Faz a montaria E algumas atividades Que as crianças fazem Sobre o animal Alguma coisa Mas não tem Todos os profissionais Que exigem É por isso que lá É espaço de montaria Não é uma ecoterapia Porque a gente não tem Esses profissionais E o objetivo E a necessidade E a esperança E o sonho Da gente É que um dia A gente consiga Chegar Nesse objetivo Sandra Falou agora há pouco Também da realização De evento Já tem algum em mente Alguma data firmada Pra poder justamente Angariar esses recursos Não A gente tem um Que vai ser gratuito Mesmo a gente Não tendo nada De recurso Mas a gente vai fazer Um gratuito agora Que é dia 2 de abril A gente está Atrás Correndo atrás De receitas Pra poder Colocar brinquedos Pipoca Algodão doce Lá na Praça O Amitabaiana De conscientização mesmo A gente vai conscientizar A população Que nossos meninos Nossos filhos Podem sim Se relacionar Com outras crianças A consciência Também É válida Porque Tem que ter respeito Às vezes Quebrar essas barreiras Que ainda são existentes Isso A própria mãe Às vezes Tem até receio De levar as crianças Pra algum lugar Então vai ter esse lugar Vai ter esse espaço De elas se sentirem à vontade Vai ser tudo gratuito Vai ter muitos Trinquedos Flávez Pula-pula Pipoca Algodão doce Vamos tentar fazer O máximo Para as mães E as crianças Ficarem à vontade Onde será esse evento? Na Praça O Amitabaiana Dia 2 de abril Que é dia mundial Da conscientização do autismo Já vai servir Além de fortalecer vínculos Também de enaltecer Essa bandeira do autismo Que muitas pessoas ainda Estão sem saber Como agir Como reagir Pais Mães Se agora A inclusão Que é de suma importância Isso E eles não estão sozinhos Nós não estamos sozinhos Então cada um vai ajudando O outro devagarzinho No que pode Né? E é a próxima terça-feira É a terça-feira É verdade Agora o evento O outro evento Que a gente vai fazer Para arrecadar A gente ainda tem que programar Com as mães Que são as próprias mães Que se juntam Leva cada um um lanche E aí Soma E coloca lá Para a gente gastar De alguma coisa Acaba se tornando Uma confraternização Entre vocês Uma partilha de experiências Né? Para poder tentar manter Todo o acompanhamento Dos autistas Isso E assim Não é só as crianças Que precisam de acompanhamento Né? Os pais precisam de suporte também Nós mães Os pais Né? Os pais Homens Os pais mesmo Precisam muito de De instrução De orientação Porque tem que estar ali Junto com a esposa A esposa às vezes Se desregula junto Com a criança De tanta pressão De tanta coisa Que tem para fazer Porque queira ou não Fica sempre A responsabilidade Da criação Sempre Infelizmente Infelizmente É a mãe Né? Então o pai Se desloca Para trabalhar Mas não sabe Como é que a mãe Fica em casa Com aquele monte De afazeres Da casa Doméstico E ainda mais De uma criança Que desregula Dependendo do suporte Da criança Às vezes Ela se desregula A ponto de se autoagredir De agredir Então Às vezes Isso machuca muito Não só fisicamente Mas emocionalmente Mesmo Então Os pais Sempre tem que ter Uma orientação Psicólogo por perto Para poder orientar E era isso também Que a gente tinha Em mente E no nosso espaço Tem um psicólogo Uma psicóloga Responsável Por orientar Essas famílias Dar uma estrutura Porque o maior desespero De uma mãe Quando recebe o diagnóstico Não é nem Pelo diagnóstico E sim Por saber Que ali fora A gente não tem Uma abordagem Própria Para eles Não temos Um Não tem uma estrutura Ainda para eles Um atendimento Específico A inclusão Na escola Mas a gente sabe Que não existe A inclusão escolar Infelizmente Não é por conta Não é por culpa De um diretor De um coordenador Não é Todo um sistema Na verdade Tem que ser revisto Reorganizado Então assim A quantidade de crianças autistas Hoje com diagnóstico Aumentaram muito Então antes de 100 Crianças que nasciam Uma era autista Hoje já De 37 Uma é autista Então daqui a pouco Vai estar Todo mundo aí Sem saber o que fazer Sem instrução E nossas crianças Aí sem A mercê da sorte Uma linguagem popular Essa é a verdade Então O nosso espaço Montaria é para isso Tanto para ter Mais uma terapia Porque é uma terapia Que não pode ter fim Nunca As terapias Para crianças autistas Tem que ser Não só para criança Porque eu tenho 17 anos E até hoje Ele precisa de todas As terapias Multidisciplinar Então a gente tem que Continuar sempre Fazendo terapia Sempre estar De olho nessas crianças E nunca parar Isso já é uma questão Ininterrupta Tem que ser permanente O acompanhamento Isso Isso Não pode parar não Se parar Pode regredir E aí é pior Porque você perde Tudo o que você fez Alessandra e Edilson Fiquei muito feliz De conhecê-los Aqui de perto E quero dizer que Essa não foi a única vez Eu quero conversar mais Sobre esse assunto Acompanhar mais Sobre esse trabalho Divulgar mais E buscar assim Somar forças Para que esse espaço Possa atender Toda a demanda Que possa crescer Porque isso aí É uma semente Da prática Em prol Do próximo Nós estamos Numa semana santa Semana santa Onde fala muito Dos ensinamentos De Jesus Não podemos lembrar Só do Jesus crucificado Que passou pelo Calvário É preciso lembrar Do Jesus Que ensinava A lei do amor O amor universal A lei da caridade Da solidariedade Do auxílio E a causa autista Ela tem muito disso Tem muito de amor De respeito De compreensão De ombro amigo De se colocar No lugar do outro De estender as mãos E foi tudo isso Que o mestre de luz Nos ensinou Então esse programa Enquanto aqui eu estiver Pode contar comigo Para a gente poder Estar fortalecendo Esses vínculos aí Está bem? Muito obrigado E quero contar Com todo mundo Vamos lá Terça-feira Que bom Que você se proponha A isso E quero lhe dizer Que acho que a gente Vai comprar Vamos aparecer aqui Mais vezes Vamos Já que você Eu já lhe conheço Tanto da rádio Como assim Eu sei da sua religiosidade Que você é um cara Então Essa sua disponibilidade Eu tenho certeza Que as meninas aqui Que a gente vai estar Usando bastante No futuro aí Pode tiver foto Vídeos Eventos Pode contar Luciano Meu irmão Dê uma ajuda aí Pode contar com a gente Aliás Quem quiser Contribuir Olha Eu me sensibilizei Com a causa Eu quero também Ser um voluntário Quero contribuir aí Para poder Me envolver Exatamente Luciano É justamente isso Quem quiser E puder contribuir Tem gente que não pode Contribuir financeiramente As vezes o cara Poxa Gostei tanto da causa Mas Caramba Eu não posso Mas eu conheço Alguém que pode Rapaz Chegue lá para o cara E fale bem Diga Meu irmão Tem o pessoal ali Que tem uma causa aqui Tem uma né E quem pode É só Né Sandra É e temos também Um espaço né Que pode Chegar junto lá E fazer uma atividade Com as crianças Tem fono A gente precisa de fono Psicólogo Psicopedagoga Terapeuta ocupacional Algum profissional Que quiser lá Dar uma ajuda É que esteja Reestruturar lá Melhorar a estrutura De atendimento Uma hora que se dedica Ou um dia que se dedica A essas crianças A gente tem Dez crianças por dia Lá sendo assistidas Pela montaria Alguém que precisa De um estágio É Perfeito Perfeito Vamos estar acompanhando aí Vocês tá bem Beleza A gente tem um piques aqui Se vocês quiserem Doar algum Algum valor Pra gente fazer o evento É Do dia 2 de abril Porque vai ter muito brinquedo E quanto mais brinquedo Melhor Porque as crianças Não precisariam Ficar em fila Porque elas não Aguentam ficar em fila É Eu vou passar É o CNPJ Aqui do Projeto Anjo Azul É o 48 173 986 0001 28 Só repetindo aqui O CNPJ 48 Ponto 173 986 0001 28 Ok? Ok Saúde e paz pra vocês viu? Amém Pra nós todos Uma da tarde Mais 34 minutinhos Eu vou atualizar o bloco comercial E na volta A gente resiste a mais participações Porque daqui a pouquinho Já vou ter sorteio Das cestas básicas E hoje Estante só Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira Ita Baiana FM 93,1 Tá com vontade De comer com o suco Gostoso Bem quentinho E saboroso Olha a receita Que eu vou dar Põe bonomilho Água Um bocadinho De sal Despejar no cuscuseiro E põe no fogo Pra esquentar Deixar de pressa Não carece de agonia Pois a água Intata a vida Deixa o cuscuz Cozinhar Subiu o cheiro Bota na mesa Leixeiro E o cuscuz Bem brasileiro Tá prontinho Pra provar Cuscuz Bonomilho Alimente Da sustança Cuscuz Bonomilho Atenção Riverópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial San Lorenzo Sem entrada E com prestação De trezentos e oitenta e sete reais Isso mesmo Que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas trezentos e oitenta e sete reais Central de vendas No escritório Do San Lorenzo E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone Nove nove oito zero três Cinquenta e cinco setenta e oito Residencial San Lorenzo Viva bem aqui Você precisa de uma conexão de internet Que atenda suas necessidades de verdade Então vem pra Ilognet O provedor que investe em benefícios pra você No plano de setecentos mega Você terá acesso ilimitado ao HBO Max A plataforma de séries e filmes queridinha do momento Além disso, clube de descontos em mais de noventa e quatro canais No Ilogplay E por apenas cento e vinte reais mensais Você garante conexão de ultra velocidade Para a família toda Assine já Fale conosco Sete nove trinta quarenta e cinco Quatro nove quatro nove Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade de peixes Bacalhau, leite de coco, dendê Vinhos, chocolates, bombons E os mais deliciosos ovos de Páscoa Com os menores preços da cidade Aproveita, passa lá Feliz Páscoa com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende e mais barato vende Nosso pão seja Cristo A nossa fé seja ardente Programa Top 93 Todo sábado às oito e meia da noite Com a apresentação de Clay Dias Clay Dias Oferecimento Atacadão comercial nosso amigo Gêneros alimentícios em atacado e varejo Pogos São Carlos em Itabaiana Fone nove 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 cinco nove Meia três nove dois Modinha calçados e modinha fitness Centro de Itabaiana Fone nove 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 sete cinco Vinte e nove cinco meia Fortifica São Raizeiro É o fortificante do trabalhador E da dona de casa Fortifica É pra você que anda desanimado pra tudo Com fraqueza no corpo e meio esquecido Fortifica fortalece os ossos Os nervos e os músculos Te protege das gripes e resfriados E te dá ânimo para o dia a dia Quem toma Fortifica São Raizeiro Tem mais disposição na cama Não sofre com tonturas nem anemia Vai em uma farmácia ou lojas de produtos naturais E exige o melhor Exija Fortifica São Raizeiro Um produto nato bio Você já parou para pensar como a vida é uma montanha russa Que nos faz se superar a cada dia A boa notícia é que você não precisa enfrentar esses desafios sozinho Porque a Supera Seguros está ao seu lado em todas as fases da sua vida Proteja o seu lar, automóvel, empresa e saúde Fale conosco pelo 99649-9358 E siga-nos no Instagram Arroba Supera Seguros De segunda a sexta Às 5h50 da manhã E às 18h Aqui na 93FM Meditação com o Padre Peixoto Vem sentar-te aqui Oferecimento Fique plena Composto de ervas Com efeitos curativos A venda nas farmácias e casas De produtos naturais da região Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Aceitando todos os cartões de crédito O canal 93 Esportes Está transmitindo a Copa Sergipe de Futsal Direto de Campo do Brito Oferecimento Atena Proteção Veicular Torne-se um associado e proteja o seu veículo E Lognet Mais velocidade pra você Big Estampa Vendas de fardamento para todo o Brasil Organização Edivaldo Valor imobiliária Compra, venda, aluga e administra imóveis JSL Foliado Orgulho do povo itabaianense Restaurante e pizzaria do Bacana Comida aquilo mais gostosa da cidade Casa da Carne Santana Rua José Mesquita da Silveira 789 Governo de Itabaiana Mais forte, feliz e humana Prefeitura Municipal Malhador, meu amor Governo de Ribeirópolis Construindo com você um novo tempo Prefeitura de Campo do Brito Trabalhando o presente E construindo o futuro Vice-prefeito de Campo do Brito Médici de Manhã Apoiando o futsal Bel de Pio O amigo de todos Lojão Vasconcelo Pisos e revestimento de qualidade Em Campo do Brito Alta Escola Britense Organização Vereador Regi Fica frio Instalação e manutenção Em ar-condicionado Serviços elétricos E impermeabilização Colégio Ernesto Sobrio Em Campo do Brito Matrículas abertas Itabaiana FM Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Luciano Oliveira Uma da tarde Quarenta minutinhos E volta com você Olha, tem um pessoal Reclamando aqui Sobre essa questão Da entrega das cestas básicas Com relação A estrutura Com relação A estrutura Eu acho que é algo que a gestão Precisa rever Porque Quando se vai fazer Uma entrega como essa É claro que muitas pessoas Vão comparecer Veja, cerca de 4 mil cestas básicas É um feito É importante Sem dúvida 4 mil cestas básicas Porém É preciso se avaliar Toda a estrutura Porque nós estamos Em condições climáticas Aí Em que as pessoas No sol escaldante E levam certo tempo Não é algo tão ágil Quem são os cadastrados Para não repetir Digamos Às vezes Uma doação A Javista Que foi citada Tomei conhecimento De pessoas Que estavam em fila Que já tinham sido beneficiadas Então precisa ter um autocontrole Precisa ver Que maneira Que forma Para poder Fazer Essa assistência Ou se marca Uma data Para entregar tudo De uma vez Um espaço Como aquele Uma escola Um ginásio de esportes Por exemplo Que as pessoas Poderiam ficar Melhor acomodadas Digamos assim Mas enfim É um feito positivo Não estou desmerecendo Nem podemos desmerecer A doação Da cesta básica Essa prestação De serviços Esse auxílio É mais um auxílio Para as pessoas Necessitadas Aqueles que tem Dificuldades alimentares E aí Precisa se ver Todo o cadastro Toda a estrutura Para que as pessoas Não fiquem Porque eu estou recebendo Aqui algumas reclamações Pessoal Então Está feito o registro Vamos ouvir o povo Tem ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala Tudo bem Luciano Tudo bem Moisés da Fiqueimada Ô Moisés Diga aí Moisés Eu quero participar Da cesta básica E fazer uma crítica Justamente a isso Que você falou agora Diga aí Moisés É justamente Porque eu sou cadastrado No cadastro único E eu estive lá E eu desisti Porque era uma coisa Inviável E o que eu achei assim Incorreto Ou não sei Ou a falta de organização Como você mesmo Relatou aí né Muitas pessoas Que trabalham na prefeitura Tem carteira assinada E estava participando Eu acho Errado Bom Aí cada um tem Sua maneira de pensar Pois é Está ok É minha opinião Está correto Obrigado Então eu quero participar Da cesta básica Qual o nome completo É Moisés Santos Moisés Santos Povado queimado Povado queimado Valeu Moisés Tudo de bom aí Valeu Obrigado aí Que bom Boa tarde Obrigado Obrigado É povo fala O povo está trazendo aí O ponto de vista Aqui na realidade É filme Itabaiana Vamos lá É a vez do povo Fala povo E o povo fala mesmo Boa tarde Boa tarde Luciano Oliveira Aqui quem fala É Anderson Do Santos Mendonça Tudo bem Falo aqui Do Conjunto Eclips Paz Mendonça Bairro Rótare Rua Vesta Maria de Gós 348 Quero participar aí Dessa cesta básica Uma boa tarde aí Para todos Valeu Daqui a pouquinho Olha Participação pelo Telefone Fixo Pelo nosso WhatsApp E também pelo canal Do Youtube Viu Você pode acessar O Youtube Da FM Itabaiana Deixar lá Nome completo De onde está assistindo Para concorrer Alô Boa tarde Boa tarde Curitiano Quem fala Curitiano de Cantinho Zé Antônio de Cantinho Ô Zé Antônio Tudo bem amigo Tudo na Santa Paz Deu meu amigão Cantinho Moita Bonita Verdade Isso O que é que você manda Quero participar aí Dessa Dessa aí E lhe desejar Uma grande Feliz Semana Santa Para você Com meu amigão Que atendeu aí Almi 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 Andrade A vovozona Muito bem Almi é São Paulino Almi E Vascaíno E Vascaíno Valeu Amigo Um abraço Valeu E o meu nome é José Antônio de Oliveira Meu amigão Valeu José Antônio de Oliveira Obrigado amigo Valeu Valeu Daí o pessoal interagindo Vamos lá E o povo fala No canal da sua FM Itabaiana Valeu Boa sorte no sorteio Daqui a pouquinho Aqui no canal da sua FM Itabaiana Tem mais ouvinte comigo Alô telefone Boa tarde Boa tarde Quem fala Tudo bom Wilson Povado Flechas Na sintonia com a gente O que é que você manda Que é parte do sorteio Também Pronto Boa sorte Valeu amigo Tá aí o pessoal interagindo Com a gente Aqui no canal da sua Noventa e três Fundo um FM Itabaiana Quem mais Queria participar Da promoção Da feita básica Sidney Oliveira Santos Do bairro queimado Itabaiana Valeu Sidney Boa sorte no sorteio Daqui a pouquinho Boa tarde Luciana Oliveira Aqui quem fala É a Aline Silva Santos Do bairro Bananeira Quero participar Do sorteio Da sexta básica Valeu Boa sorte Pessoal participa Pelo telefone fixo Pelo canal Do youtube FM Itabaiana Você também tem oportunidade E também pelo zap Eu faço sorteio Daqui a pouquinho Tem mais um ouvinte Alô Boa tarde Luciana Oliveira Quem fala Eu sou a Aline Silva Quero participar Do sorteio Da sexta básica Estou vindo de casa Beleza Saúde Moro na rua Gílio dos Santos Gílio dos Santos Próximo Motirão Ok Tem mais Alô Boa tarde Quem fala Alô Alô Oi Quem fala É Está ruim a ligação Tente novamente Por gentileza Que a gente tem o maior prazer De atender a todos Vamos lá Bom dia Luciana Oliveira Aqui é Marina Vá de Oliveira Santos Moro no barra Queimadas Estou ouvindo o programa Em Casa Aí está da residência Curtindo a gente Agora pelo telefone fixo O telefone não para Graças a Deus Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala Samara Tudo bom Samara Samara Bairro da Torre É Qual o nome completo Samara Alves dos Santos Eu gostaria de participar De você Samara Alves dos Santos É isso É isso Ok Boa sorte viu Obrigada Valeu Saúde e paz Meu nome é Queria me lembrar Quero participar do sorteio Estou aqui O fim do seu programa Top Muito obrigado De coração Pelo carinho Pelo carinho Pela audiência Tem mais Ouvinte Alô Boa tarde Oi 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 Boa tarde Boa tarde Luciano Quem fala Quem fala É Maria Tudo bom Maria Eu sou seu fã Viu Obrigado Viu meu fio Obrigado Viu Fim com Deus Você também Sua família Saúde e paz Quem mais Boa tarde Luciano Oliveira Luciano São de Menezes Cunha Falar aquele loteamento São João Quero participar De sorteio Essa sexta básica Loteamento São João Boa tarde para todos os ouvintes Valeu campeão Boa sorte no sorteio Aí também Obrigado de coração Quem mais Aí com a gente Boa tarde Boa tarde Luciano Oliveira Meu nome é Emeliana Nery dos Santos Estou vindo da rua Professor Lima Júnior 1026 Quero participar do sorteio Valeu Boa sorte aí Viu Tem mais ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala É Joelma Aqui do bairro da torre Luciano Tudo bom Joelma Tudo bom Graças a Deus Qual o nome completo Joelma Alves da Cruz Joelma Alves da Cruz Isso Ok Boa sorte Viu Obrigada Valeu Quem mais com a gente aí Boa tarde Luciano Oliveira Aqui é Marley de Oliveira Bairro Queimada Segunda etapa Estou ligadinha Na 93 FM Valeu Obrigado de coração Viu Saúde e paz para você Família Tem mais Vamos lá O povo fala Boa tarde Luciano Oliveira Estou te assistindo Da equipe do Santa Mônica Sou José Nilde do Santo Mais conhecida por Galega da Rifa Quero participar do sorteio Galega da Rifa Também na sintonia Obrigado de coração Pelo carinho Pela audiência Vamos lá Alô Meu nome é Jorge Naldo Alves da Silva Do povo Do Aterra Vermeia Campo do Brinto Quero participar do sorteio aí Valeu Boa sorte no sorteio E você também Tem mais um ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala? Cristiane do Santos Oi Cristiane Oi Cristiane Tudo bem? Tudo bom Eu quero participar do sorteio Cristiane do Santos Ok Boa sorte para você Obrigadinha Boa semana santa para você Amém A nós todos Esse é o Realidade no canal Defime Itabaiana Tem ouvinte Olá Luciana Oliveira Boa tarde Aqui é Lucinha de Serra do Machado Mas meu nome é Ana Lúcia de Jesus Estou ouvindo seu maravilhoso programa Dentro de minha casa Amém Tenha uma boa tarde Abraço para você e sua família Quem mais com a gente aí Alô Boa tarde Alô Alô Boa tarde Quem fala? É José Fernandes de Alves É Fernandes Padeira Do bairro do Banqueira Eu quero participar desse sorteio aí Valeu Boa sorte Viu Fernandes Obrigado de coração Boa tarde Luciana Oliveira Boa O que está falando? É Ana Lúcia Da rua Manu Batista Maciel Estou escutando o programa Realidade De minha casa Gostaria de participar desse sorteio Boa sorte Daqui a pouquinho já Já estamos já em contagem regressiva Alô do telefone Boa tarde Boa tarde Boa tarde Luciana Quem fala? É o Titi de Cébola Diga aí Titi Meu nome é Francisco Barbosa de Alves Nome de artista Eu quero participar desse sorteio aí Boa sorte Daqui a pouquinho já Viu? Tá bom O cara está rindo Valeu amigo Saúde Paz aí Quem mais aí conosco? Vamos lá Meu nome é José Barbosa da Conceição Moro em São Boa Sérgio Emílio e Campo do Rio Estou escutando o seu programa Obrigado campeão Obrigado pela sintonia Boa tarde Lúcia Que é José F. Cavalho E aí Cavalho Obrigado Obrigado Então eu quero participar do sorteio aí Valeu Boa sorte Até a próxima Se você quiser Você também amigo Saúde e paz Tem mais ouvinte Alô do telefone Boa tarde Boa tarde Quem mais Quem fala comigo José Fernandes Santana José Fernandes Santana Por quatro cambeiros Muito bonito Oh maravilha Obrigado Saúde e paz Boa sorte Viu? Você também Obrigado Valeu De coração Boa tarde Luciano Oliveira Que é missão do jogo Luciano Oliveira Vou botar o nome do meu irmão Pedro do violão Que é Meu irmão é deficiente visual Vou botar o nome dele Para concorrer a sexta básica O nome dele é Pedro Antônio dos Santos Rua Antônio Peleira Júnior Viu? Participar do sorteio da sexta básica Boa tarde Bom trabalho Boa sorte no sorteio Daqui a pouquinho Tem mais ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala? Oi Tudo bem Abençoada Tudo bem Luciano Eu quero participar do sorteio Boa sorte Já está chegando a hora do sorteio Eu estou na escuta Saúde e paz para você Tchau Bom O Genário Santos Já chegou aqui no estúdio Para dizer que eu sou o mais lindo da rádio E eu vou inclusive acionar o Genário Para trazer informações do futebol Falando de esporte Genário Santos Confiança No confiança Que espera seu adversário Que sai neste sábado Depois do jogo entre Itabaiana E o time do Dorense Aqui o atacante Rafael Furtado Fala a respeito desse período E a convivência com o Bueno Atacante principal do clube A consciência do Bueno É um assunto Para os clubes grandes A gente está no confiança também E dá bastante dica para a gente Para eu e o Gustavo Ele ajuda bastante a nós A gente se espelha um pouco mesmo Rafael Furtado E esse período de preparação para o jogo Então a preparação continua A todo vapor Eu acho que A gente está treinando Dois períodos aí direto Focado na semifinal A gente não sabe quem é o adversário Mas a gente vem treinando para a gente O Gusmão aí vem fazendo um excelente trabalho Focando mais na nossa equipe Para melhorar o quanto mais rápido Furtado E a reta final do campeonato É Eu e todo mundo Espera o meu título Ser campeão estadual Só que a gente agora está focado Na semifinal E depois Semano que vem Mais para frente A gente foca na final Tem ouvinte com a gente Vamos lá Alô telefone Boa tarde Oi 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 Quem fala É Marcelo Marrone Tudo bem Marcelo Tudo bem Eu quero participar desse sorteio também Viu Certo Qual o nome completo aí É Marcelo Marrone José Marcelo da Simba Mota Mas Moro aqui na rua Campo Grande José Focando é a bigóia Pronto Boa sorte no sorteio Viu Boa tarde Luciano Aqui Marlúcio Oliveira Santos Estou curtindo o programa Aqui do Riacho Doce Ok Do Riacho Doce Saúde e paz para você e família Boa tarde Luciano Oliveira Boa Eu gostaria de ganhar Essa ficha básica Estou falando aqui Do barril Miguel Teve de Mendonça Meu nome é Damiana Damiana Isso Saúde e paz Câmera de eco aí Câmera de eco aí Boa tarde Luciano Oliveira Boa Aqui quem está falando É Ana Carolina Silva Santos Estou brigadinha Na raio Daqui do barril São Cristóvão Invasão Boa sorte Obrigado pela sintonia Tem mais um ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Luciano Oliveira Quem fala É Rosiclê Chagas Do barril da torre Tudo bem abençoada Tudo e você Tudo na paz Boa sorte no sorteio Viu Obrigada E tem uma boa tarde Para você também Sua família Vamos lá Quem mais Boa tarde Luciano Oliveira Oi Que linda Que linda inovação Do barril da torre Tudo bem Eles fizeram Eles fizeram o serviço Dois Santos Lima Moro no bairro Queimada Quarta etapa Gostaria de participar do sorteio E ganhar a cesta básica Valeu Saúde e paz para você E para toda a sua família Boa tarde Luciano Oliveira Isabel Estou ouvindo o programa Na minha casa mesmo Valeu Valeu Passado até Meio dia e vinte e dois Muita gente participando Muita gente Não temos que colocar Nenhuma no ar Mas está tudo cadastrado Aqui na Está tudo no sistema No sistema Exatamente Muita gente aqui participando Mandando mensagens Pelo canal do Youtube Pelo telefone fixo A todos Muito obrigado de coração Então vamos lá No sorteio de hoje Maria Elisângela Oliveira De Macambira Maria Elisângela Oliveira De Macambira Ciel de Jesus Do bairro Queimadas Ciel de Jesus Do bairro Queimadas Valdir dos Santos Loteamento São João Valdir dos Santos Loteamento São João Jorge Enaldo Alves da Silva O vado Terra Vermelha E Campo do Brito Jorge Enaldo Alves da Silva O vado Terra Vermelha E Campo do Brito E Geiciano de Jesus Moraes Do bairro da Torre Tá Vou repetir aqui Os nomes dos ganhadores De hoje Maria Elisângela Oliveira De Macambira Ciel de Jesus Do bairro Queimadas Valdir dos Santos Loteamento São João Jorge Enaldo Alves da Silva O vado Terra Vermelha Campo do Brito Geiciano de Jesus Moraes Do bairro da Torre Já podem vir buscar Inclusive Trazer carteira de identidade Pra fazer a retirada Das cestas básicas De vocês Tá bom? E Deus os abençoe Muita luz e paz Gratidão por tudo Pela atenção E amanhã Se Deus os permitir Às 10 horas Estarei pelo canal Do Youtube 93 Notícias E ao meio-dia Aqui no canal Da sua Itabaiana FM Continua de rádio ligado Porque tem intervalo comercial E na sequência O Adjan Souza Vai estar chegando Comandando o show da tarde O que será que os signos Vão dizer hoje? Os astros Né? Né? O seu signo Diz O que signo é você? Você sabe? Você é de que? Diga aqui meu filho Qual é o seu signo aí? Virgem Atenção a Adjan Souza No show da tarde de hoje Trazer as previsões Para o signo de virgem O signo de Almir Hoje Os virginianos são Bonitos E gostosos Ah é? Mas bota pra ser mentira Pode? Não Fake news Não existe Os aquarianos As coisas mais belas Que você vai ver na vida Eu sou de aquário Tchau, tchau, tchau Saúde e paz FM Itabaiana apresentou Realidade Os fatos que aconteceram Nas últimas horas Com a equipe de jornalismo Que tem a marca Da credibilidade 93,1 Apresentação Luciano Oliveira Direção executiva Carla Machado FM Itabaiana Sintonizada em você Até a próxima edição Coloque a sua emoção De viver No momento Que está em você É tempo de paz E de prosperidade Saber Que a vida Tem mais pra você FM Itabaiana A vida é muito mais Feliz assim Muito mais Validades pra mim Todos nessa festa Vamos encontrar Mais alegria Pra viver Desde FM 93 E muito mais Sucesso